para nós dessa realidade. Você ou a Glaucia que também está aqui conosco, fiquem à vontade. Bem, eu conheço a Vanilda há pouco tempo, né? Nós começamos uma amizade tem uns três anos e tudo, e no início desse ano ela vem queixando de muita dor, muita dor em várias regiões do corpo, né? Entendi. Barriga, perna, intestino, então várias coisas, então surgiram muitas dúvidas, o que que é, né? E a gente naquela insistência você precisa consultar e tudo, e nisso tudo ela deu início o tratamento lá no PSF do Itamaraty com o doutor Everton. Ele pediu um ultrassom, e nesse ultrassom mostrou que o caso dela já era grave no primeiro ultrassom, né? Mas infelizmente o fato da pandemia, e o SUS também está muito lento, e é uma cirurgia, como é uma cirurgia extensa, porque foi, ao longo desse tempo, os problemas dela foi aumentando, até descobrir no sentido geral, né? Entendi. Que é a endometriose, entendeu? Então espalhou, né? Pelo intestino, bexiga, né? E é uma doença muito dolorosa. Eu imagino que coisa terrível. Ela vem sofrendo demais. Nós conversamos muito, e depois disso foi passado para o doutor Paulo Maurício, para investigar se pudesse ser rins, coluna, alguma coisa nesse sentido, também foi descartado a questão... Então já tem um laudo, e aí esse grupo de família, amigos, pessoas que gostam da Vanilda, resolveram se movimentar para que se pudesse, né? Já que o SUS não está conseguindo fazer com que essa cirurgia aconteça, é realmente o momento aí dos amigos e família. Se deram as mãos, é isso, Glaucia? Boa noite. Boa noite, Brás, tudo bem? Sim, vamos fazer um grande bingo, né? Aí eu quero convidar todos os ouvintes, a você, para estar participando no dia 19 de dezembro, a partir das 14 horas, na Praça do Alvorada, em frente à Igreja de Bom Jesus, onde vamos vender feijão tropeiro, macarrão, bebidas em geral, para a criançada, a cama elástica, e as cartelas serão vendidas uma por três reais, duas por cinco, cinco por dez, vendidas na hora. Feijão tropeiro e macarrão serão sete reais, salgados quatro, a cama elástica cinco reais. E já temos várias prendas especiais, inclusive uma viagem para a Trindade, em Goiás. Ó, que bacana. Temos um rádio, muito bom, né? Legal demais. Calça jeans, uma cesta natalina, edredom, uma cesta de guloseimas. E quem quiser doar algum brinde, ainda pode? Ou não, já fechou os brindes? Não, pode sim. Pode doar? Gente, então, o pessoal que pegou a caneta, o celular, o pessoal que está gravando o programa, o telefone para você ajudar ou adquirir ou ajudar, inclusive, a vender as cartelas. Porque tem o bingo, cartelas, e tem também uma rifa. O bingo, é como a Glaucia falou, uma cartela por três, duas por cinco e cinco por dez. Eu imagino que são várias rodadas de bingo, né? Não sei se já está definido se vai ter primeira batida, segunda batida, esses detalhes de bingo. Eu, particularmente, acho o bingo muito bacana, uma forma boa de ajudar. As pessoas vão, normalmente vai em família, o pessoal descontrai, ao mesmo tempo não gasta tanto dinheiro assim, e está ali na comunidade. E aí, então, o telefone, gente, é nove, aquele bendito nove do início, depois, 9206-0754. E aqui, fala direto com a Vanilda, esse telefone, é isso? Isso. Isso. Então, é muito importante isso. Olha, se você quiser ajudar, puder ajudar, eu vou até pedir o Matheus, depois ele tira aqui umas fotos, a Eleusa já chegou, tanto da cartela quanto do cartaz, para o pessoal quiser ajudar no Pix. Porque aqui no cartazinho tem o Pix. Aí, se for fazer a matéria, eu acho que vai fazer a matéria da nossa entrevista, colocar, de uma forma, vamos dizer, privilegiada, esse telefone. Aliás, deixa eu entender, esse telefone aí, o telefone da Vanilda é o Pix, né? É isso, é o Pix. Isso, gente, é que, ó, agora que eu me atentei, né? Eles não me chamam de som só à toa, ó, é 34-992-06-0754. Então, o pessoal que quiser ligar para a Vanilda, eu falo assim, eu não vou ligar, mas passa um Pix. Esse Pix, ele vai ajudar a realizar essa cirurgia. É o primeiro evento que vocês realizam ou já fizeram outro e já estão programando mais? Como é que está? Então, esse é o primeiro, né? Um dos primeiros, né? O primeiro foi a rifa. Ah, tá. Nessa rifa... Que já está acontecendo. É, está circulando. Está circulando. É, no valor de 10 reais, vai ter três ganhadores. O primeiro é a leitor, né? O segundo, um kit churrasco e o terceiro, uma cesta de chocolate. Muito bem, olha que bacana. Então, gente, olha, a Vanilda hoje, ela tem uma doença que é grave, provoca muita dor, a Vanilda nascentes. E a comunidade, amigos e famílias se uniram para fazer um bingo beneficente. O bingo vai ser no dia 19. Isso. Isso, dia 19 é um domingo, tá? Ele vai acontecer ali naquela praça da Igreja Bom Jesus. Vai começar a que horas? Às 14 horas. Às 14 horas. Então, tarde de domingo, do dia 19, quem puder, vai para a Praça da Igreja Bom Jesus, leva uma graninha. Você que não puder participar, 34-9206-0754, pode ligar para a Vanilda, tanto para oferecer um brinde e comprar a cartela, como pode fazer um PIX nesse número, ajudando para a realização dessa cirurgia. A cirurgia não foi marcada ainda ou já foi marcada? Ainda não foi marcada. Não foi marcada. É uma cirurgia de endometriose profunda. Ela tem uma consulta agora, dia 15, para pedir um encaminhamento com o médico, né? Isso. E além dessa solidariedade, gente, vamos ajudar, mas também não vamos esquecer da oração. Eu peço a todos os nossos ouvintes, muitos de vocês são das mais diversas crenças, são pessoas fiéis, pessoas que acreditam em Deus. Eu também acredito em Deus mais do que tudo nesta vida. Sem Deus nada faz sentido nessa vida, né? Faz aí o seu momento de oração para a Vanilda, para toda essa equipe fantástica, maravilhosa, que está ajudando. O tanto que as meninas têm dificuldade de estar aqui na frente do microfone, a gente conversava ali, né? Teve gente que estava tremendo, o intestino estava pulando por dentro, mas vem porque tem carinho e amizade por alguém. Então, essa é a força da solidariedade. A gente vai além dos limites da gente, porque tem um irmão, tem uma irmã que está precisando. Então, que a nossa solidariedade, ela tenha a oração, mas tenha também essa parte prática. O que eu posso fazer por ela? Pois não, Matheus? Repete o Pix, por favor. Agora. Aí você repete, pode... Como se você estivesse soletrando mesmo. Tá. Olha o Pix. 3, 4, 9, 9, 2, 0, 6, 0, 7, 5, 4. Ok? O ouvinte aqui que perguntou, deixa eu verificar aqui, só um minutinho. Pediu para repetir o Pix. E aí, eu chamo a atenção também, para que a gente possa participar desse evento. A Vanilda é uma pessoa muito querida. E é claro, peço a você, ouvinte da Rádio Clube 98, que você possa anotar o Pix e que você possa nos ajudar nessa campanha também. E desculpe ter te cortado, professor Braz, mas a fala do senhor, falando a respeito da fé, a fé move montanhas e acontece em milagres. E a gente espera que isso possa acontecer. Pode continuar. Perfeitamente. Então, essa nossa fala, ela tem tanto significado, porque uma das coisas humanas mais bonitas é quando um ser humano vê o outro em dificuldade e ele estende a mão. Isso é realmente chamado de fraternidade. E, então, fica o nosso apelo, fica o nosso pedido e também deixo para vocês as considerações finais. O que vocês gostariam de falar nesse finalzinho da entrevista. Eu quero aqui também fazer um recorte, né? Está aqui conosco, Moisés, não é isso? É, o Moisés é um menino muito bonito, lindo, ativo. Está aqui, mexe no trem, mexe no outro. Mas é assim que é. A gente gosta de ver as pessoas que nós amamos, ativas, saudáveis, como a gente quer ver a Vanilda daqui uns dias, animada, no meio da comunidade, feliz, livre dessa dor terrível. E, às vezes, a gente está agora transmitindo e tem um médico ouvindo, tem alguém ligado a um hospital, tem alguém que talvez possa fazer mais do que a gente imagina. Nós estamos falando aqui de uma cirurgia de 60 mil, mais de 60 mil. Quem sabe não tem aí um dono de hospital, não sei se a cirurgia é aqui em Patos, mas tem pessoas que têm contatos fantásticos. Às vezes, uma ligação da pessoa certa e milagres acontecem, né? Algo muito simples que alguém pode mover ali no tabuleiro da vida e muda e salva a vida de alguém. Então, tudo isso nós queremos e desejamos para a Vanilda. Que Deus a ilumine profundamente, abençoe essas pessoas de coração gigante, que podiam estar fazendo de tudo. Menos numa rádio à noite, falando e pedindo solidariedade. Mas é isso que nos alimenta, ainda mais nesse período em que a gente celebra e prepara a chegada do Menino Deus. Eu sou um fã do Natal, acho o Natal fantástico. Como eu disse antes, em algumas oportunidades, tem gente que não gosta. Mas eu sou um apaixonado pelo Natal, porque o Natal desperta em nós aquilo de mais bonito que tem no ser humano. Meninas, fiquem à vontade, a Gláucia, a Rosinha, para vocês fazerem aí as considerações de vocês, para a gente encerrar esse momento. Obrigado. Bom, Brás, eu agradeço muito de coração a você, todos os nossos amigos, primeiramente a Deus, que Ele é a base de tudo. E agradeço todas as pessoas que estão nos ajudando para que o bingo aconteça, para que as rifas aconteçam. E tem muita gente doando as prendas, eu agradeço a todas as pessoas, aos ouvintes, aquele que vai conseguir nos ajudar, né? Amém. Muito obrigada mesmo. Amém. Que bom. Obrigado, Rosinha. Bem, a nossa palavra aqui se resume em gratidão, né? Por esse momento tão especial que a rádio se abriu para nós. Está você aqui, o Brás, nos ajudando. Sim. E a todos os ouvintes, nós queremos deixar aqui o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão também, primeiramente a Deus. E ter certeza de que cada um vai ser tocado pelo Senhor, né? Que é o dono da vida, para que possamos um dia desse, dentro de pouco tempo, a gente possa estar testemunhando desse milagre de Deus na vida da Vanilda. Amém. Isso nós queremos. Queremos e cremos na vitória. Amém. Amém. É verdade. Abraço, gente. Obrigado. E é muito bom a gente ter esses momentos. Claro que a gente fica solidário a Vanilda, mas é muito bom ver as pessoas fazendo a diferença e acreditando. Tá bom? Gente, obrigado. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Brás, muito obrigada. Valeu demais. Abraço carinhoso a todos. Amém. Amém. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Aos sábados na Rádio Clube noventa e oito. Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Mercadão dos óculos. Óculos de todos os modelos com preço imbatível. José de Santana quatrocentos e quarenta. Próximo, a Câmara Municipal. Luciano no comando. Planalto Tintas. Todo material para pintura de sua casa. Melhor preço em tinta coral da região. Major Gote um meia zero nove. Sagra Insumos Agropecuários. Produtos para agricultura. Basf, Monsanto, Avenida JK 2733, Residencial Gramado. Alô! Alô, é da rádio? Sim, e você já está concorrendo a uma viagem a Paris. Como? Simples. É só completar a frase que aparece no seu vídeo. Vídeo? Aí não é da rádio? É sim, mas você não está acompanhando a nossa live? Hã? Então liga logo no canal. Para ouvir, ver e falar. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Aos domingos, a partir de meio-dia, roda de violeiros. Oferecimento. Crede Patos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas agências na região. Falou Cicobi, pensou Crede Patos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomir é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Acesse no YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas e assista ao vivo. Com som e imagem e a programação da Rádio Clube 98, 24 horas por dia. Ah, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades. Rádio Clube 98, a marca da informação. Não deixe uma queimada atingir as torres de transmissão de energia e deixar a sua cidade sem luz. Se avistar um incêndio, diz que 193 e avisa os bombeiros. Um alerta ANEL, Agência Nacional de Energia Eléctrica. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves. Eventos, festas e as atrações do fim de semana na Agenda Cultural. Tchau. 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 dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube noventa e oito, o programa de Tudo Pouco com Matheus Alves. Eventos, festas e as atrações